Aos 17 Aos 17 fez as malas e partiu para o incerto Vários sonhos, várias farpas e um coração inquieto Aos 17 fez as malas e partiu para o incerto Vários sonhos, várias farpas e um coração Chegou, viu prédios, fumaça, buzinas na cidade que nunca dorme Se deparou com cansaço, rotinas, pois lhe entregaram o uniforme Uma bucha, vassoura e uma dor nas costas de quebra, varaz e injustiças Andou recebendo propostas, caminhou entre tantas cobiças Em seu ventre, meu irmão mais velho, Henrique, que cresceu sem pai Ela se abrigou no evangelho e nos dizia, filhos, orai A noite ela ora por nós, pedindo pra que Deus nos proteja Pois nós crescemos, voamos e nós somos mais obrigados a ir à igreja Como conseguiu virar página, cercar lágrimas e nos fazer feliz Fica muito fácil falar de sexo frágil sem ver uma cicatriz A vida por um tris, fritou, foi motriz, sou fritudo da raiz dessa essência matriz Desculpa a ausência toda essa pressa Eu te prometi tudo, fui cumprir a promessa A vida por um tris, fritou, foi motriz, sou fritudo da raiz dessa essência matriz Desculpa a ausência toda essa pressa Eu te prometi tudo, fui cumprir a promessa Falto pão e leite, mas sobrou amor e carinho Cuidou do ninho, por esse motivo devo ser um bom passarinho Vou e volto, me abrigo em seu colo, não mostro mais Por dentro choro, esse mundo exploro pela paz e imploro É na mudança onde eu moro, sei que me criou pra ser forte Mas às vezes me sinto tão frágil, tão fraco que conto com a sorte Viver não é fácil, tudo sempre foi tão difícil Ainda mais pra quem vem do Nordeste Mas não será amante, traficante, música salva, obrigado da leste Peço a Deus que realmente nos acompanhe, irmão, sempre se lembre Amor não pensa de mãe, mas o único que dura pra sempre Peço a Deus que realmente nos acompanhe, irmão, sempre se lembre Amor não pensa de mãe, mas o único que dura pra sempre Jonas, que saudade de você, amor Você tá lindo, onde você tá, amor? Vem pra casa logo, amor, pra cantar rap com a gente Tá bom, lindo? Beijo Oi, Janinhos É, dá um alô Tá tudo bem? Beijo A vida foi um triz Ligou, foi motriz Sou cintura raiz Dessa essência matriz Desculpa a ausência Toda essa pressa Te prometi tudo Se eu cumpri a promessa A vida foi um triz Ligou, foi motriz Sou cintura raiz Dessa essência matriz Desculpa a ausência Toda essa pressa Te prometi tudo Se eu cumpri a promessa A vida foi um triz 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 A vida foi um triz